Então, boa tarde para todo mundo que está nos assistindo ao vivo. Sou a Ana, estou aqui mais uma vez, nesse segundo dia do workshop de gestão financeira, aqui com a Cintia, nossa convidada. E a gente vai falar hoje sobre planejamento financeiro, né Cintia? Isso mesmo, Ana. Ontem a gente falou sobre o que é gestão financeira, né? A importância de planejar, medir, controlar. Então a gente vai começar a falar sobre o primeiro passo da gestão financeira, que é o planejamento. Sem planejar, eu pelo menos não consigo atingir os meus objetivos. Tipo, comprar alguma coisa mais cara que eu estou precisando. Hoje em dia eu já sou daquela pessoa que tem a planilhinha no Excel, sei mais ou menos o que gasto com cada coisa. Se não fosse assim, gente, eu acho que eu não conseguiria. Imagina numa empresa, né? Na verdade, ninguém consegue conquistar grandes coisas se não planejar, se não colocar os seus gastos, as suas entradas no papel ou no Excel. No Excel é o menor ainda, né? Que facilita o cálculo. É, ele já faz as formulinhas. É. Vou me apresentar para quem não estava aqui com a gente ontem, né? Então, meu nome é Cintia, eu sou formada em área de produção pela UFJF. Tenho MBA em finanças também pela UFJF. Trabalhei como consultora de gestão por muitos anos em várias empresas, empresas grandes, principalmente do Rio de Janeiro. E depois que eu me especializei em finanças, comecei a focar meu trabalho mais nessa parte mesmo de análise, controle, planejamento. Então, hoje eu ajudo mais as pessoas nessa parte financeira mesmo, né? Eu sou consultora financeira de algumas empresas. É, bom, para a gente começar, trouxe aqui algumas matérias para a gente entender como é importante essa primeira etapa da gestão financeira, que é o planejamento. Então, a matéria aí de 2017, falando do Senac, né? Falando que o planejamento financeiro pode minimizar os riscos de inadimplência. Ontem a gente falou muito sobre essa questão de empréstimo, né? Quando a gente pega alguma fonte de financiamento e não se planeja, a gente pode acabar ficando inadimplente. A gente pode não conseguir arcar com a dívida que a gente criou. Então, se a gente se planeja melhor, todas as fontes de financiamento que a gente usa, existem mais chances de a gente conseguir arcar com essas fontes, né? Uma outra matéria aqui da Época Negócios, que mais de 80% dos trabalhadores enfrentam problemas financeiros e sofrem com endividamentos, né? Isso pessoalmente falando. Então, a gente adquire produtos, a gente viaja, a gente compra novas coisas sem se planejar. E aí, depois acaba que fica no prejuízo, né? Isso acontece com o fim de ano com as pessoas, que elas recebem o décimo terceiro. Então, assim... Esquece que no mês, já não tem um monte de imposto. Exato, exatamente. E aí, acabam se endividando. Então, muita atenção pra isso. O planejamento, ele precisa ser anual pra você, né? Não só mensal. Ah, esse mês eu ganhei de muito. Que maravilha, eu vou gastar tudo. Não, né? E o mês que vem. Principalmente pra pessoas que recebem variável ao longo dos meses, né? Pequenos empreendedores, por exemplo, fisioterapeutas, maquiadoras. Então, a gente precisa se planejar pra não ficar negativo em algum momento. E outra matéria aqui do Portal Correio, que o planejamento é essencial pra reduzir risco do negócio. Todo negócio tem risco, né? E como é que a gente faz pra minimizar isso? A gente só minimiza risco que a gente gerencia. Então, planejar o que a gente tem de entrada, de perspectiva de entrada, né? De projeção de entrada e o que a gente tem de projeção de saída é importante pra minimizar esse risco. O risco sempre vai existir, mas a gente vai trabalhar na minimização desse risco. Bom, a gente vai falar então sobre o que é o planejamento financeiro hoje, né? Qual que é a estratégia do planejamento financeiro? Eles vão se juntar, mas a gente falou um pouquinho sobre isso também, que eles não podem andar separados. Mas como é que eles se juntam? Qual que é a estrutura básica orçamentária de uma empresa? E qual que é o passo a passo pra implementar essa estrutura de planejamento financeiro, de projeção financeira? Tá bom. E aí, gente, quem tá acompanhando a gente pelas redes sociais, é aquele mesmo recadinho de sempre. Esse workshop aqui, ele tá sendo transmitido exclusivamente pra alunos da Voito Premium, que é um clube de assinatura focado pra líderes e gestores que querem, ou quem quer ter um cargo de liderança e gestão algum dia, ou quem já trabalha com isso e quer aprimorar. Então, um dos cursos desse plano de assinatura que a gente tem é o curso de gestão financeira, dado pela Cintia. Isso aqui é uma pílulazinha de conhecimento pra você. Então, se você tá aí e ainda não é um aluno Voito Premium, a gente convida você, porque os alunos têm acesso a todas essas lives que acontecem aqui. Isso aí. É isso. E se quiser mandar comentário, né? Exatamente. Principalmente no Instagram. Quem estiver aí no horário do almoço, passando, apesar de ser um conteúdo exclusivo lá na plataforma, pra Prêmio, você pode comentar, pode perguntar, que a gente tá aqui à disposição. O pessoal também lá na plataforma. Qualquer dúvida, aproveita, que essa é a chance. Exatamente. O legal é a gente interagir pra aprender mais, né? Bom, então vamos começar aí. O que consiste o planejamento financeiro? Qual que é a definição de planejamento financeiro, né? A gente, o passo a passo pra que a gente possa fazer esse planejamento, começa lá no entendimento do histórico que eu tenho de entradas e saídas. Então, eu não vou fazer um bom planejamento financeiro se eu não entender antes o que eu fiz a vida inteira, né? Então, suponhamos que vai chegar agora no final de 2019, eu vou criar um orçamento pra 2020. Qual que é a base que eu uso pra criar esse orçamento pra 2020? O que eu realizei em 2019, 2018, 2017, né? Eu não posso pressupor uma receita, um gasto do nada. Então, pra empresas que já existem, eu vou utilizar esse histórico do passado pra projetar as receitas e as despesas futuras. Pra empresas novas que não existem, eu vou utilizar dados macroeconômicos e de referência da concorrência também, né? Então, eu vou criar, por exemplo, uma empresa de treinamentos. Eu vou ver qual que é a minha capacidade de treinamento e eu vou entender quanto que a minha concorrência consegue vender hoje pra projetar uma receita e em cima disso eu vou projetar as despesas. Mas pra empresas que já existem, o ideal é entender o histórico antes pra depois projetar as receitas e as despesas e depois que tá tudo projetado eu consigo definir os indicadores de acompanhamento em cima disso. Então, quando eu tenho um orçamento desenhado, eu tenho lá qual que é a receita do ano de 2020, qual que é o custo do ano de 2020 e aí qual que é a margem de contribuição, né? Então, o indicador, ele vem automaticamente depois que eu projeto o orçamento. Então, esse é o fluxo da criação de um planejamento, né? E o planejamento, ele é importante pra quê? Pra utilizar melhor os recursos que a gente tem pra fazer esses recursos trabalharem melhor pra gente, né? Pra eles renderem melhor, pra que a empresa tenha mais lucratividade, pra que a empresa tenha mais dinheiro e consiga reinvestir novos negócios, em novas frentes, em novos projetos. E aí, quais são os pontos cruciais do porquê de realizar um planejamento financeiro, né? No que que o planejamento financeiro vai ajudar na sua empresa? Primeiro, através do planejamento eu tomo decisões estratégicas pro meu negócio. Porque através do planejamento financeiro eu entendo qual que é a disponibilidade financeira que eu vou ter, qual que é o lucro que eu vou poder reinvestir. Por isso que a estratégia, o planejamento financeiro e a gestão financeira, eles vão andar de luz. Porque as decisões estratégicas vêm também do orçamento. Um retroalimenta o outro. Através do planejamento financeiro que eu consigo crescer de maneira sustentável, né? Crescer de maneira sustentável não é só vender um pouco mais no ano que vem, porque a gente precisa vender um pouco mais no ano que vem por causa da inflação. Crescer de maneira sustentável e vender acima da inflação, né? Pra que eu consiga realmente estar crescendo e não apenas estar crescendo organicamente, assim, né? Por conta do crescimento, da valorização do dinheiro. Então, através do planejamento financeiro, através do orçamento, eu consigo definir estratégias de crescimento e fazer com que isso seja uma bola de neve positiva. Então, eu tenho lucro, reinvisto no meu negócio e aí eu tenho mais lucro e eu reinvisto de novo e vou criando novas frentes. E é assim que é criado as grandes empresas, né? Numa empresa começa grande. A gente vai galgando dos degraus até ficar grande. Através do planejamento financeiro e dessas decisões estratégicas que vão acompanhando. Através do planejamento financeiro também a gente consegue analisar e aplicar os investimentos no momento correto. Então, quando eu visualizo o meu orçamento do ano, eu consigo entender em que fase do ano eu vou ter mais disponibilidade de lucro pra fazer novos investimentos. E em que fase eu vou precisar segurar, porque eu não tenho tanta disponibilidade de lucro em caixa. Então, essa também é uma vantagem do planejamento financeiro. E, por fim, é só com o planejamento financeiro, com o planejamento orçamentário que eu consigo administrar receitas mês a mês, semana a semana, custos, despesas. O que que tá maior? Se é o meu custo variável, se é o meu custo fixo. Não tem como reduzir custo e despesas se eu não entendo de planejamento financeiro. É só através do planejamento financeiro que eu consigo traçar as metas pro próximo período. E aí, qual é o passo a passo da ligação entre a estratégia empresarial e o planejamento financeiro? A primeira coisa de tudo é entender qual que é a estratégia. Então, é o gestor financeiro conversar com os demais gestores, né? Sentarem e definirem a estratégia empresarial. Então, suponhamos que uma das estratégias da empresa, né? Uma empresa nunca vai ter só uma estratégia. Uma das estratégias é reduzir o custo, né? A empresa X determinou que a gente tá com alto valor utilizado na produção, a gente precisa reduzir o custo e definir a meta de reduzir o custo em 10%. Beleza. Como é que agora o orçamento vai se adequar a essa estratégia empresarial? Eu vou precisar começar a desdobrar os meus objetivos, os meus indicadores, de forma que o orçamento de produção, o orçamento de custo de complicação, o orçamento de despesa fixa, converse com a estratégia. Então, eu só vou definir os orçamentos a partir do momento que eu sei qual que é a estratégia da empresa. Porque senão, se a empresa tem uma meta de reduzir o custo em 10% e eu não olho isso, eu vou, traço meu orçamento de produção, fazendo a produção aumentar 10%. Ah, mas o lucro tá aumentando. Ok, mas a estratégia da empresa nesse momento é reduzir custo. Então, isso precisa estar bem alinhado. Então, eu pego a estratégia empresarial de reduzir 10% e aí eu vou lá no meu orçamento de produção e olho. Ok, o que que aqui dentro eu consigo reduzir pra ajudar a empresa a reduzir o custo em 10%? Então, eu vou olhar lá a mão de obra, produtividade, né? O que que a gente vai conseguir mexer nesse fluxo de produção? Depois os custos de fabricação, fornecedor, qual a matéria-prima que eu trabalho, se tem alguma coisa que dá pra substituir. E aí, será que tem coisa de despesa fixa também que eu posso diminuir pra ajudar o orçamento, né? Às vezes eu não consigo reduzir 10% do custo variável, mas eu consigo reduzir alguma coisa na despesa fixa que vai ajudar a empresa no fim das contas. Então, eu vou desdobrando esses indicadores até chegar na estratégia maior, que é reduzir os 10% de custo. Depois que eu defini orçamento de produção, de custo de fabricação, despesa fixa e até de receita, aí sim eu tenho meu orçamento financeiro, né? Eles são uma soma de tudo isso. Depois que eu defini o meu planejamento financeiro, o que que eu preciso fazer? Acompanhar, periodicamente. Não adianta definir orçamento, isso pessoalmente, né? Você falou do seu orçamento pessoal, eu também tenho meu planejamento Excel e eu defino o orçamento. Eu não recebo igual todos os meses, né? A minha receita é variável. Então, eu projeto na entrada e de acordo com isso eu projeto as saídas também. E aí eu preciso acompanhar o longo dos meses, se aquilo tá dando certo, se não tá dando certo, né? Porque o acompanhamento também é que vai levar a gente pros próximos níveis. E alguns softwares ajudam bastante a gente nisso, né? Porque eu, por exemplo, uso aquele guia de bolso, que você já é atrelado com o cartão de crédito, você já vê a parcela do que que você tá gastando com cada coisa. Isso também pra uma empresa, eu acho que é uma mão na roda, né? Você já sabe nas áreas que você gasta, o quanto gasta, até na hora de desdobrar fica muito mais fácil, né? A gente comentou até do software que a gente usa, que é o Quanto Azul, também dá pra fazer esse planejamento, né? Eu sempre faço os meus planejamentos no Excel, mesmo que a empresa tenha o software, porque eu consigo gerar gráficos, eu consigo trabalhar melhor de acordo com o que eu quero, né? Porque acaba que os softwares, eles são engessados... Pra se adaptar a vários tipos de empresa. Exatamente. Então, quando você cria a sua planilha Excel, você faz as tabelas dinâmicas, você faz as análises necessárias e, assim, flui melhor pra mim, né? Eu gosto mais de trabalhar dessa forma, mas tem gente que trabalha só com software também. O negócio tem que dar certo, né? Tem que funcionar. É, conseguindo controlar... O que funciona pra você não necessariamente vai funcionar pra mim, né? E aí, qual que é a estrutura orçamentária de uma empresa? Começa lá no orçamento de vendas, né? Quando eu vou projetar as receitas que eu tenho, que eu espero receber. E aqui entram as minhas metas de venda. E as metas, elas podem ser divididas por produto, por região. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, você vai estratificando essas metas. Se você tem uma empresa pequena, não necessariamente você precisa fazer essa estratificação. Mas aqui é o orçamento de vendas, que é feito muito em conjunto com o comercial, né? De lá que a gente vai pegar esses dados pra criar o nosso orçamento final. Importante, as metas aqui devem ser realistas, né? As metas do orçamento. Uma dica que eu já vou até antecipar é a gente criar cenários. Um cenário mais pessimista, um cenário mais provável, um cenário mais otimista. Então, o cenário mais provável é de meta realista. O cenário pessimista é assim, ó, vamos supor que aconteça alguma coisa no cenário macroeconômico e aí reduzem 20% pra venda. E o cenário otimista é também, vamos supor que aconteça alguma coisa no cenário macroeconômico e a gente começa a poupar. E aí também eu posso criar. Então, um cenário realista, um 20% abaixo, um 20% acima. E isso não significa que não tem que ser uma meta desafiadora, né? Sim, é realista e desafiadora, né? Todas as metas deveriam ser realistas e desafiadoras, né? A gente não pode ter nem meta frouxa, porque se não, assim... A equipe não dá o quanto ela poderia, né? Isso. Pessoalmente. Não tem motivação. É, exatamente. Chama meta milkshake, né? Já vem batida. Já vi essa por aqui, já. E nem muito fora do contexto, porque também é desmotivadora. Nada que você faça vai fazer essa meta ser realizada. Então, você vai acabar cruzando os braços e não vai fazer nada. O outro orçamento é o orçamento de produção, né? E aí o que a gente vai analisar nesse orçamento? Qual que é a quantidade de produtos que a gente vai fabricar para atender essa venda que a gente tem projetada e para deixar em estoque, né? Então, entra também a questão da gestão de estoques. E aí vai considerar a capacidade produtiva, né? Política de estocagem da empresa. Depois é o orçamento de custo de fabricação. Ok, então eu sei quantos itens eu preciso produzir, mas o que eu vou utilizar nessa produção? Em termos de mão de obra, em termos de material, em termos de maquinário, né? Energia, enfim. Quais são os custos atrelados a essa produção? E por fim, o orçamento de despesa fixa, né? Então, a gente falou aqui da venda, o que está relacionado à venda, né? A produção para se vender alguma coisa. E aqui, despesa fixa. Então, além dos custos associados à venda, eu tenho aluguel do pessoal administrativo, eu tenho telefone, eu tenho salário do pessoal administrativo. Então, isso aqui também eu vou criar baseado no histórico, né? Para juntar todos os orçamentos e, por fim, dar origem ao meu orçamento financeiro, que leva em consideração todas as áreas. Então, a pessoa responsável por fazer o orçamento, ela tem que estar em contato com todas essas áreas, né? Ela tem que ir lá no comercial entender o orçamento de vendas, ela tem que ir lá no show de fábrica entender o que pode ser melhorado na produção. Ela tem que ir no marketing entender o que o marketing precisa para fazer isso acontecer. E aí, ela junta tudo isso e cria o orçamento financeiro. E o que consiste esse orçamento financeiro? Uma DRE projetada, um fluxo de caixa projetado, né? Até um balanço patrimonial projetado para, tendo esses três balancetes, a gente poder projetar os indicadores. É só assim que eu falo, só em 2020, eu quero uma margem de lucro de 20%. Como é que eu sei isso? Porque eu projetei o meu orçamento, eu projetei o balanço patrimonial, né? E aí, eu sei que os indicadores que eu vou ter são mais ou menos esses, de acordo com essa projeção. E é bem isso mesmo, gente. Porque aqui na A8, por exemplo, a Cintia é consultora aqui financeira e eu gerencio o marketing. E aí, todo mês, ela chega, Ana, e a gente troca ideia, conversa, pra gente estar sempre alinhada, pra gente planejar, pra gente saber até quando a gente pode gastar, como que está toda a situação. Então, assim, é bem legal porque é justamente a minha relação com a Cintia. É isso mesmo, é uma prática. É isso mesmo, é porque não adianta nada. Imagina, eu como consultora financeira, sento no meu computador, olho o histórico, só olho o histórico, e falo, ai, o marketing gastou de campanha online no ano passado 5 mil mensal. Então, eu vou colocar aqui 5 mil pra esse ano. Eu não sei qual que é a estratégia do marketing pra esse ano. Eu não sei qual que é a estratégia de vendas desse ano, né? Então, eu como consultora financeira, preciso entender qual que é a estratégia do comercial, qual que é a estratégia do marketing. Aqui a gente não tem produção, né? Pra ter custo de fabricação, de serviço. Mas a gente tem que entender tudo isso pra conseguir construir um orçamento que funcione. Porque se não, ele não é funcional. Se não, vai chegar no final do ano e vai falar assim, nossa, eu tenho um fundo de orçamento de 50%, né? Eu gastei 50% a mais do que eu previ no ano inteiro. Não é pra isso que é o orçamento, né? É pra funcionar, é pra eu ter uma previsão real, pra eu conseguir planejar meus investimentos, né? Esse tipo de coisa, o meu crescimento. Bom, 6 dicas aqui pra vocês começarem o planejamento financeiro de vocês, que com certeza, né, pode ser que vocês estejam meio perdidos aí. Porque quando a gente fala de finanças, as pessoas, às vezes, não dominam muito os conceitos, como a gente falou ontem. Então, 6 dicas básicas pra vocês começarem o planejamento financeiro de vocês. Comecem a controlar as receitas e as despesas, tá? Se vocês não fazem nada agora, comecem a controlar tudo que entra, tudo que sai, anotam no Excel e começam a compilar esse histórico. Porque sem histórico, vocês não vão conseguir criar um orçamento que seja funcional pra empresa de vocês. Se vocês não conseguirem compilar tudo isso e fazer um orçamento funcional e tudo mais, avalie também contratar um consultor financeiro. Muitas empresas fazem isso, principalmente pequenos empreendedores, porque nós, enquanto empreendedores, eu também sou empreendedora, a gente não domina todos os conceitos, né? Não tem como, gente. Então, assim, a Ana dos meus negócios já me ajudou no marketing, porque eu não entendo muito de marketing, então eu preciso de alguém pra me ajudar. E é assim que vai funcionando a coisa, né? Então, se você não entende muito de finanças, é lógico que você precisa procurar entender pra conversar com o consultor, né? Você não pode ser completamente leigo no assunto, porque só o consultor vai conversar com o consultor. Ontem eu fiz uma live com o pessoal da Avetro, eu tava assistindo. Ele falou exatamente isso. Olha, se eu não entender um pouquinho do que o pessoal do audiovisual da Avoito faz, do que o marketing faz, do que o comercial faz, como que eu vou poder cobrar ou mensurar com o que tá cada um desses setores da minha empresa? A gente não precisa saber fazer tudo, né? Botar a mão na massa, criar uma DRL, fazer campanha no Facebook, né? Mas a gente precisa entender do básico pra poder cobrar, né? Seja uma pessoa, um consultor contratado, ou um funcionário que você contrata com a sua empresa, mas pra você poder cobrar. Então, avalie e passar essa função pra outra pessoa, né? Pro consultor ou pro funcionário, desde que você entenda também o básico. Porque também não adianta pagar a mão. E aí, depois que você começou a controlar as suas receitas e despesas, aí você vai conseguir identificar alguns cortes que você pode fazer. Isso na vida pessoal também, né? A gente só consegue identificar corte que a gente pode fazer pra vida pessoal se a gente tem a nossa planilhinha lá do que a gente gasta mês a mês. E aí que a gente olha e fala, nossa, eu tô gastando muito com saída, né? Sabe qual que é o corte? Vou te dar um exemplo do meu corte. Um doce depois do almoço. Eu tô tentando fazer esse corte aí. Porque se você somar todo dia, você compra um negócio de R$3,00, R$3,50, soma isso no final do mês. Dava um dinheirinho, né? Dá o baú da dinheirinha. É, exatamente. Você tá lá no doce. Então, é exatamente isso. Eu peguei outro docinho e tô focando. Troca o foco, né? Então, isso acontece muito, né? Eu lembro que quando eu fiz a primeira vez, há muitos lançados. Não, há pouquinho tempo atrás. Há muitos anos atrás, eu criei a minha primeira planilha, quando eu comecei a trabalhar. Eu falei, gente... Eu fui morar no Rio, né? Eu falei, gente... Eu gastava, assim, uma baba de sair, sabe? Porque eu voltando no Rio, aí quando você sair e tal... Eu gastava muito dinheiro. E eu não tinha nem ideia disso, porque eu não fazia esse controle. Então, esse controle inicial, né? Essa coisa de colocar no papel receitas e despesas é o que vai te ajudar a identificar o que tem que cortar. Aonde que dá pra cortar, onde que tem gordura pra cortar? Todo mundo tem gordura pra cortar em qualquer lugar. E tem coisa, por exemplo, não dá pra cortar o miolo, o que é outro. Mas dá o docinho depois do almoço, dá uma saída de final de semana, né? Coisas, às vezes, se separa. O que é essencial, vital, isso numa empresa também. E o que é que dá pra economizar num mês, aí no outro, dependendo, já dá pra você ter algum certo tipo de luxo, alguma coisa a mais que você não tinha. É, pessoalmente falando, tem umas classificações que é o vital variável, né? Então, assim, uma coisa que eu não posso viver sem, mas ele vai variando ao longo do mês. É o vital fixo, tipo aluguel. o que é o trivial, variável trivial fixo. E aí a gente considera, assim, o trivial, eu pago um negócio que, assim, não é importante pra mim, é fixo no mês. Pra que que eu tô pagando isso? Foi assim que eu tirei, por exemplo, minha conta de telefone fixa. Por que que eu tenho isso em casa, gente? Eu nem preciso disso. Aí eu tirei, né? O aluguel também, na minha casa, a gente conseguiu cortar, a gente conseguiu mudar pro mesmo prédio, pagando 300 reais a menos no mesmo lugar. Então, assim, coloquem no papel. Fica a dica. Tem algum aluguel aí no seu prédio? Ele fica preso? Não, é sempre que a gente, às vezes, acomoda no aluguel que a gente tá, e não olha isso. Mas, enfim, coloquem no papel, porque assim vocês vão conseguindo identificar os cortes necessários da vida pessoal e também na empresa. E uma dica que eu já falei aqui, quando vocês forem projetar, criem cenários. cria um cenário mais pessimista, um cenário mais otimista, um cenário mais provável. Obviamente que a gente espera que o mais provável aconteça, mas você precisa ter em mente que se o pessimista acontecer, como é que fica? Você tem dinheiro em caixa se o pessimista acontecer? Você tá fazendo uma reservinha naquele mês que deu um pouquinho a mais. Então é importante criar um cenário pessimista. Estabeleça objetivos e ações. Criei um orçamento, deixo no computador e vou embora? Não. Preciso colocar aí algumas ações pra colocar isso em prática. Por exemplo, criei um orçamento de reduzir em 300 reais o meu aluguel. Preciso tirar a mão da cadeira e procurar um aluguel novo. Então o orçamento, ele é um número que não se alcança sozinho. Ele só é alcançado a partir de ações. Então, define o orçamento, define objetivos e ações. E por fim, dentro dessas ações, vocês vão definir também metas de acompanhamento e acompanhe mês a mês, né? Faça uma reunião com o consultor financeiro ou se é você mesmo que vai fazer isso, faça essa análise mensalmente. Porque se você espera pra fazer de seis em seis meses, aí já não dá tempo de correr atrás do prejuízo. Então faz mensalmente pra ver o que não tá legal, o que tá saindo fora do planejado pra vocês conseguirem desenhar uma nova rota. O acompanhamento é exatamente pra isso, ó. Opa, esse mês aqui, ó, gastamos 50% a mais. O que que aconteceu? Então vamos cortar. Dezembro, nova rota e vai. Cintia, falando sobre definição, o Edson mandou lá no nosso Instagram, sim. Eu definir, entre aspas, todos da empresa não deveriam estar com o mesmo foco? Essa responsabilidade de definir será que de uma pessoa só ou é de todo mundo? Definir as metas. Definir metas, orçamentos, acho que ele quis dizer... Ô, Edson, se você quiser informar a sua pergunta, mas acho que de forma geral ele tá com essa dúvida, tipo assim, se é uma pessoa ou gestor financeiro que define sozinho? Não, então, voltando naquele slide que a gente criou do orçamento, né? O consultor financeiro, gestor financeiro, diretor financeiro, ele compila a definição de todas as áreas, né? Logicamente que dando os seus pitados. Por exemplo, eu vou chegar pra Ana, ela vai chegar pra mim e falar assim, não, a nossa meta de utilização de campanha é 10 mil por mês. Vou falar, ó, Ana, tá demais, é que não cabe nesse orçamento, né? Então, isso precisa ser uma definição em conjunto de toda a empresa. O consultor financeiro, ele só compila isso tudo e vê se isso vai funcionar, né? Porque às vezes ele compila tudo, chega lá no final do mês, menos 10 mil. Opa, gente, não vai rolar. Vamos reunir todo mundo e vamos ver o que que vai ocorrer em cada área aí. Por isso que eu acho que essa interação entre as lideranças da empresa ou pessoas chaves, todo mundo tá envolvido na estratégia que tem tudo a ver com o financeiro, é tão importante, né? Com certeza. Porque eu acho que nada hoje em dia numa empresa, nesse mundo nosso, a gente faz sozinho. A gente precisa, até pra gente ter empatia, pra gente entender o contexto, porque acho que a maioria dos problemas que tem nas empresas é falha de comunicação, porque um não entende o contexto do outro e já pressupõe as coisas e acaba que vira uma confusão e dá algum certo tipo de problema. Exatamente. Então, se você tem isso na sua empresa, na sua vida de uma forma clara, conversando com todo mundo, todo mundo tão ciente de tudo, acho que fui muito bem. Então, espero que a gente tenha respondido aí. É só qualquer coisa, é só mandar uma pergunta. Manda de novo. Bom, era isso, né? O conteúdo. Espero que tenha ficado claro aí pra todo mundo e que tenha sido útil. E aí, gente, agora é o seu momento. Se você tem alguma outra dúvida também sobre orçamento, sobre planejamento, é a sua chance de fazer a pergunta aqui enquanto a gente vai dar os recadinhos finais. Então, a dica que a gente tem hoje é esse livro que pra mim é uma referência de coisas básicas pra pessoa entender educação financeira, gestão financeira. que é tão passivo, né? Exatamente. pocketbook, a gente compila os pontos-chave desse livro pra você absorver esse conhecimento indo pro trabalho, dentro de um ônibus, dentro da academia, né? Num momento pra você aprender alguma coisa nova. Então, fica aí a dica, quem quiser também adquirir o livro, tem link lá no nosso site, é um livro muito legal. Eu já, eu não li o livro, eu li o pocketbook e eu já tô louca pra ler esse livro. É, é sensacional. E aí, vamos falar então também das outras lives que a gente vai ter aqui até o final da semana. Amanhã a gente vai falar sobre as ferramentas de melhoria no controle financeiro, né? Então, hoje a gente falou sobre planejamento, amanhã a gente vai falar como controlar esse planejamento que a gente criou. Então, eu te espero amanhã, medir bem aqui. E na sexta-feira, o nosso último encontro, a gente vai falar sobre definição de estrutura de custos, entender o que é custo fixo, o que é custo variável pra ajudar nessa implementação também. É isso, no final desse workshop vocês já vão estar craques, eu acho que ninguém vai, se você aplicar tudo o que tá sendo dito aqui, você não vai se enrolar por falta de um planejamento, por falta de um conhecimento básico em finanças, né? É isso aí. E é isso então, gente, obrigada pela participação, a gente se vê então amanhã, até lá. Até lá.